O grupo de ciclistas Amigos do Pedal já existe há aproximadamente 3 meses. Todos os fins de semana, os integrantes se reúnem para sair pela região pedalando. Com a divulgação feita pela internet, o grupo já conta com mais de 40 integrantes. Bom, Amigos do Pedal a gente começou a pedalar antes com pessoal, amigos da gente que pedalavam na cidade, aqui em Matão. E aí a gente foi convidado, com muita resistência, com medo de não conseguir pedalar na cidade. A gente conseguiu, fomos, compramos as nossas bikes. E aí começamos a pedalar com o pessoal aqui na cidade, de terça-feira à noite. Fomos pegando a habilidade com a bike também para o corpo. A gente começou então a pedalar com o pessoal, fazer uns pedais de sábado à tarde, indo para Bueno, indo para outros lugares onde tem matas, onde tem cachoeiras. E aí o que aconteceu? A gente falou, ah, tá legal o grupo, nós estamos aí em 8 pessoas, tudo. E eu, do nada, com a mania da internet, do WhatsApp, eu resolvi criar um grupo no WhatsApp e convidar o pessoal para começar a participar. E com isso foi surgindo. Os pessoais foram querendo entrar no grupo, tanto no WhatsApp como também a pedalar com a gente. E aí a gente foi mandando os contatos e foi crescendo o grupo. Hoje estão aí em volta de 40 pessoas, mais ou menos. O ciclismo é um esporte que oferece ao corpo inúmeros benefícios. E para o Paulo, fazer parte do Amigos do Pedal é muito mais que uma prática esportiva. É cuidar também da alma. Olha, primeiro é uma felicidade muito grande, porque quando a gente começa a pedalar, de certa forma, acho que aquele lado criança nosso, quando a gente era criança, moleque que brincava de bicicleta, volta à tona e aí você alia a diversão, a amizade, o exercício e você melhora a sua qualidade de vida de forma muito intensa, de uma forma muito grande. A minha qualidade de vida melhorou muito depois que eu comecei a pedalar, e principalmente pedalar em grupo, na amizade, na alegria e brincadeira que a gente tem. Além de físico, você trabalha a mente também? Com certeza. Você vai trabalhar o corpo, no exercício que você faz, tal, pelo pedal, e você trabalha, relaxa, desestressa, você trabalha o psicológico e o espiritual junto. E não é só os adultos que participam das pedaladas. As crianças e adolescentes não apresentam nenhuma preguiça de acompanhar os pais. Sendo assim, o clima familiar é garantido no Amigos do Pedal. Eu sempre quero melhorar, explorar novos lugares e ir melhorando com o meu próprio corpo. E o que você acha do esporte e ciclismo? Eu acho que é um esporte muito legal e que faz muito bem para a saúde. Você se diverte, faz amizades e, ao mesmo tempo, você trabalha a sua saúde. E você está sempre pedalando? Estou, sempre. Diretão? Sim. Mas não acabou não, hein? Chegamos em Bueno de Andrada, mas o pessoal tem muita trilha pela frente. Nós da TVM ficamos por aqui, só que o mais importante dessa matéria é mostrar a união junto com o esporte. E é isso mesmo que faz os Amigos do Pedal. E é isso mesmo que faz o que faz os Amigos do Pedal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho